Vamos admitir que tem mais coisas, você fora do ar, como foi um jogador importante, ele sabe que, não todos, mas sabe o que muitos dos boleiros pensam, dependendo do que acontece com o treinador, perde o respeito? Vamos supor que ele tenha adulterado, como você está dizendo, estava com uma mulher, ele é casado, a mulher está no Rio, pronto, ele vai ter que se explicar para a esposa dele, só, se tiver droga no meio, aí já perde o respeito do elenco e dos veículos de comunicações, como é que você vai ficar dando duro em jogador, jogador, tem vários amigos aí que já caindo em dope com drogas, não é remédio, quando eu falo droga, o usuário é cocaína, maconha, porque às vezes você fala assim, o Deco Carlos Alberto no dia fez um tratamento no Fluminense, caiu com um remédio, o cara entende de outra forma, quando você fala cocaína, maconha, já se olha diferente, e marca na carreira, fica aquele X mesmo, fica, eu espero que não tenha droga no meio, nada, que eu gosto dele, é, aliás, oi, como é que ele vai e sabe esclarecer logo? se só for mulher ele se explica com a esposa dele já pensou se só for mulher e aí já pensou não, não, não vai ter, vai ter mas por isso que precisava esclarecer logo o cara precisava esclarecer isso logo eu não sei, de repente está tentando se explicar ainda em casa tentando não deixar o barraco cair não vai deixar o barraco o jogador chega assim e fala eu estava cansado fui dormir no motel e não tenho nada jogador pede, diretor pede a Sonia foi assumir aqui com o Dória atrasou também quanto mais tempo ele levar para se explicar e dar o depoimento dele mais vão criando coisas rede social tem pro bem já começa a publicar coisa a polícia não falou se ele não vem a público vamos começar a desdobrar uma saída boa é falar isso daí eu fui descansar todo mundo é samaritano tudo perfeitozinho eu outro dia alguns anos atrás fui numa brincadeira com os meninos eu falei o Flamengo finge que paga a gente finge que joga eu finge que jogava estourou na TV eu digo a primeira coisa que o Luciano Senhorini lá que hoje é a sessão de imprensa no Palmeiras vamos para a coletiva eu digo tem que ir para a coletiva mesmo a imprensa o Flamengo finge que pagava finge que jogava e tchau se não tem nada a ver ele tem que reunir todo mundo foi lá o problema é o seguinte estava cansado dormindo no motel perdi o horário e pronto se for um motivo de justa causa de ser demitido o motivo é esse mas se a polícia vai lá não 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 antes de a gente fechar essa meia hora como é que vai dar bronca do jogador que chega atrasado mas a polícia já falou e não falou nada disso não quis falar nada virando a página a polícia deixou para o clube é é isso aí